Olá, meus amigos! Olá, todos! Hoje eu trago essa mensagem para vocês. Olá, meus amigos! Olá, todo mundo! Hoje eu trago essa mensagem para vocês. O segredo é ser feliz. O segredo é ser feliz. Tanto vezes na vida, nós reclamamos por coisas que não temos. Muitas vezes na vida, nós reclamamos por causa de coisas que nós não temos. Nós reclamamos e whinemos todo o tempo. Nós reclamamos e shurumingamos o tempo todo. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos felizes. E nós esquecemos de contar as nossas bênçãos. Am I going to be happy only when I have money to buy that big house of my dreams? Eu vou ser feliz somente quando eu tiver dinheiro para comprar aquela casa grande dos meus sonhos? Am I going to be happy only when I drive that amazing car? Eu vou ser feliz somente quando eu puder dirigir aquele carro fantástico? Am I going to be happy only when I have a lot of friends and become very popular? Eu vou ser feliz somente quando eu tiver muitos amigos e me tornar muito popular? Am I going to be happy only when I get the job of my dreams? Eu vou ser feliz somente quando eu conseguir o trabalho dos meus sonhos? Am I going to be happy only when I walk into a store and buy anything I want without having to worry about the prices? Eu vou ser feliz somente quando eu puder entrar numa loja e comprar todas as coisas que eu quiser, sem precisar se preocupar com o preço? Am I going to be happy only when I have cash to travel to any place I want and to spend as much money as I want? Eu vou ser feliz somente quando eu puder viajar para qualquer lugar que eu quiser e gastar todo o dinheiro que eu quiser? Am I going to be happy only when everything is done my way? Eu vou ser feliz somente quando tudo for feito do meu jeito? Am I going to be happy only when I find that person that will love me so much? Eu vou ser feliz somente quando eu encontrar aquela pessoa que vai me amar muito? As I am, do jeito que eu sou? Am I going to be happy only when there's no problem in my life? Eu vou ser feliz somente quando não houver nenhum problema na minha vida? Am I going to be happy only when I get everything that I want right now? Eu vou ser feliz somente quando eu puder conseguir tudo o que eu quiser agora mesmo? My friend, you have to think about what real happiness is. Meu amigo, você tem que pensar sobre o que a verdadeira felicidade é. Happiness is not about money. Felicidade não é tudo sobre dinheiro. Happiness is not about having anything you want. A felicidade não é ter tudo aquilo que você quer. Happiness is learning how to be happy with the things that you have. A felicidade é aprender a ser feliz com as coisas que você tem. I'm not saying that you shouldn't be ambitious. Eu não estou dizendo que você não deve ser ambicioso. You have to be ambitious. You have to work towards a better life. But you don't need to wait to be happy until you can have everything you want. Mas você não precisa esperar para ser feliz até que você tenha tudo aquilo que você quiser. My friend, to be happy is a very simple thing. Meu amigo, para ser feliz é uma coisa muito simples. Muito simples. Consider little kids. Considere as crianças. They are very happy playing with very simple things with their friends. At home, having some time with my kids, I can see how happy they can be when we smile at them, when we just give them some attention. Em casa, brincando com minhas crianças, eu vejo como que eles podem ser felizes somente quando a gente dá um pouquinho de atenção e um sorriso para eles. Meu amigo, a felicidade depende de você, no que você pensa, no que você quer, no que você faz. Decide to be happy right now. Decida ser feliz agora mesmo. Don't wait to get anything to be happy. Não espere para conseguir nada para ser feliz. Be happy right now. Seja feliz agora mesmo.